Você acompanha agora no Campeonato Brasileiro, a quinta etapa também na Rússia. Para você que estava nos acompanhando a Copa Brasil, está aí o Campeonato Brasileiro. Regressa a segunda temporada do Campeonato Brasileiro, a quinta etapa GP da Rússia. João Godói saindo dos boxes agora com a sua Red Bull novamente. Você na câmera de Juan Juliano de Haas, nesse momento, abrindo a sua volta. A CIDADE NO BRASIL Agora também disponível pelo Facebook, no grupo Amigos Race, a quinta etapa do Campeonato Brasileiro. Você acompanha todos os detalhes, a galera vindo fazer a volta nesse momento. Você tem o Juan Juliano no segundo setor, vindo aí com a sua Haas, com os pneus ultramacios. Temos também o Marcelo Costa, você acompanha o Goulart, Luiz Mengo de McLaren, Deluso de Williams. Você vem aí na câmera do Sinister, Sinister de Williams, com os pneus de faixa vermelha, os pneus super macios. Sidney ainda nos boxes, tem o Didi Fiel aí na décima posição, o Toro Rosso, o Cristiano na décima primeira posição. Temos aí o Diego Guito, Rafael Lavacar, Vivaldo, Gabriel Desce, Rude e o Carlos. Você vê aí os 17 pilotos que estão nesse momento na pista, hein? E já temos aí o Juan Juliano fazendo um 36-3, Goulart um 36-6, Sinister um 37-3, o Rude um 37-4, o Diego Guito um 37-6 até o momento aí, hein? Tchau, tchau, tchau. Você vem acompanhando o Diego Guito na sétima posição, o Diego Guito vem fechando, volta, tá no terceiro setor. Vamos aí acompanhando o Diego Guito com a sua Renault. Vamos ver quanto que fecha o Diego Guito. E fecha aí um 37-3 na sexta posição, o Diego Guito até o momento, hein? Olha o Goulart fazendo um 36-1 e de Força Índia. E agora o Rude trazendo para os boxes nesse momento. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Enquanto você acompanha o piloto Vivaldo Brasil, eu vou falar para vocês como está a tabela nesse momento de classificação aí dos pilotos que vem brigando pista a pista. Você tem aí na primeira posição o Rude com 152 pontos, o Marcelo Costa é o segundo com 133, o Leão Godoy é o terceiro com 126, junto com ele o Gabriel na quarta posição também com 126 pontos. O Carlos é o quinto com 116, o Diego é o sexto com 96, o Sidney é o sétimo com 95, o Sinistra é o oitavo com 91, o Rafael Avacar é o nono com 85, o Delusio é o décimo com 77 pontos. O Décimo Primeiro Malone com 66, o Goulart é o décimo com 64, o João Henrique é o décimo terceiro com 62, o Leo M77 é o décimo quarto com 59 pontos, o Anjuli é o décimo quinto com 52, Vivaldo é o décimo sexto com 45, o Cristiano é o décimo sétimo com 43, Luiz Mengo é o décimo oitavo com 27, o Flávio é o décimo nono com 8. E assim são os pilotos na tabela do campeonato brasileiro, essa é a segunda temporada do campeonato brasileiro, quinta etapa GP da Rússia e com o apoio da Hélice Rústicos, com o apoio da Amigos Race e Leiro Decor. Esse é a segunda temporada do campeonato brasileiro com a Federação Automobilista Brasileira de eSports. Aí você tem o Goulart com 35, sete na segunda posição, entrando nos boxes nesse momento, Malone é o terceiro com 135, oito, Rafael Lavacar é o quarto com 36, um, Cristiano vem na quinta, posição com 136, dois, Juan Juliano 136, três na sexta posição, Leão Godoy um 37, zero até o momento. O Sinister é o oitavo, tá nos boxes com 37, três, Diego também um 37, três na nona posição, Rude é o décimo 37, quatro, Sidney vem na décima primeira posição, um 37, seis de Diffiel, décimo segundo, um 38, quatro, Luiz Mengo vem aí com na décima quarta posição, um 39, seis de Luzio, um 40, quatro, saindo dos boxes, Carlos um 44, nove, o Gabriel 10 caiu e não conseguiu retornar a tempo, tá na última posição. Então você vê as imagens do Marcelo Costa que vem na décima terceira posição de Sauber, vem tirando o pé aí, nesse momento. Luiz Mengo também vem, vem retornando para os boxes sem combustível. Você acompanha o Deluso, saindo dos boxes agora, ainda está na sua volta de aquecimento, o Carlos vindo de Mercedes, olha o Carlos que trama vive aí, restando menos de um minuto para o término da classificação, o Carlos com a Mercedes vivendo uma coisa não muito legal, hein? Um 34, nove, o Carlos com a sua Mercedes não conseguindo aí fazer classificação, hein? Leão Godoy está fora, bateu na sétima posição, fim de treino para ele. E para o Didi Fiel também, hein? Fim da classificação, o Carlos vai largar na décima sexta posição com a sua Mercedes ali. Carlos não vive aí um bom domingo, hein? Não vive um bom domingo o Carlos, praticamente com o carro supremo aí. Nós estamos com o desempenho realista e você vê o Vivaldo Brasil aí na primeira posição até o momento, hein? É o único que falta aí na pista. Vivaldo que na Copa Brasil acabou caindo nos resultados finais e o Goulart acabou se tornando o vencedor da prova. Agora você acompanha o Vivaldo trazendo aí a sua Red Bull para os boxes, hein? Agora estamos aí pelo tempo restante, restando aí menos de um minuto e cinco para o resultado da classificação. Nós vamos ficar na guarda, o Sport TV Guia é o canal do Automobilismo Virtual. E aí E aí E aí E aí Amém. E aí está. Caiu antes da entrada da classificação e agora nessa recuperação aí na prova. Voltamos já, já com a largada. Tchau. 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 Você vê o Carlos, o Carlos aí que não estava muito legal aí na classificação, já veio para cima do Cristiano. Briga pela sétima e oitava colocação. Cristiano e Carlos, Carlos e Cristiano. E aí, como é que fica, hein? O Rude retorna. Olha só, hein? Atrás do Carlos, nada mais, nada menos que Leão Godói também, hein? Você viu os compostos que os pilotos começaram a corrida? Então, você na câmera do Carlos, tentando vir para cima do Cristiano. Mais atrás tem Leão Godói. E mais atrás tem o Gabriel Dez. Olha o Gabriel. Olha o Gabriel aí na briga também, hein? O Gabriel para cima do Leão Godói também. O Gabriel Dez vem de Mercedes atrás do Leão Godói, tentando aí uma briga pela nona e décima colocação. Olha o Leão Godói, segurou ali a sua Red Bull. E o Gabriel tentando achar um espaço para cima dele. Como estamos na terceira volta, ele vai abrir asas para cima do Leão Godói. Já veio pelo lado de fora, Leão Godói pelo lado de dentro. Olha essa curva aí entre os dois. Gabriel segura o carro, não deixa o carro espalhar, não tentou o mergulho. Segura aí o carrinho aí, Gabriel. Você vê aí nas imagens o Gabriel tentando fazer todo o esforço possível para cima do Leão Godói. Faz aí a penúltima curva, traz para a última pernada, finaliza a terceira volta, abre a quarta e vem aí. Com muita vontade para cima do Leão Godói, vem a possibilidade de abrir asas. Leão Godói também abre. Deixa o lado de fora para ele. Olha o Leão Godói mergulhando ali. O Carlos está totalmente sufocado com o Anjuliano. Isso atrapalha o Leão Godói. Você vê ali a imagem do Gabriel desce por fora. Por fora, hein? Por fora para cima do Leão Godói. Olha só as duas Mercedes brigando, tem a Red Bull do Leão Godói. O Gabriel deu todo o espaço do mundo, mas ultrapassou o Leão Godói. Gabriel desce, assume ela na posição. E agora vem para cima do Carlos, hein? Seu companheiro de equipe, companheiro de Mercedes, Carlos e Gabriel. Agora vão entrar em uma briga, hein? E justamente tem o Anjuliano segurando eles. O Anjuliano é o sétimo, já tem ali o Carlos. O Carlos coloca por fora o Anjuliano. Olha o Leão Godói. Bate o Leão Godói. Não foi aí um domingo muito bom para o Leão Godói, hein? Apesar de na Copa Brasil ter sido muito bom. Mas esse não foi muito bacana, não. Aí você acompanha o Diego na 15ª posição. Deluso é o 16º. O Didi Fial também bateu. Você acompanha aí o Goulart na 1ª posição. Com o Malone, o 2º. O Sinistro é o 3º. O Cristiano é o 4º. O 5º é o Carlos. O 6º é o Gabriel. O 10º. Sidney é o 7º. O Anjuliano vem na 8ª posição. Já vem nos boxes. Você vê o Luiz vem ganhando a posição do Marcelo Costa. O Rude é o 10º. Olha o Anjuliano ainda na sua troca de pneu. Perdeu bastante pontos. Você vê o Rafael Lavacar. Rafael Lavacar vem na 2ª posição sendo pressionado demais, demais, demais pelo Vivaldo. Vivaldo vindo para cima do Rafael Lavacar. Briga pela 2ª e 3ª posição. E o Goulart conseguiu abrir. Olha só o Rafael Lavacar se perdeu um pouquinho. Joga na frente ali do Vivaldo. E o Vivaldo só na defensiva. O Vivaldo tentando se aproximar do Rafael Lavacar. Tentar aí um ataque mais eminente. Está difícil a coisa ali. Enquanto isso, o Goulart na 1ª posição vem abrindo. Malone vem na 4ª posição com a sua Ferrari. Olha o Malone aí. Sinister vem na 5ª posição. Olha o Sinister. Olha o pneu do Sinister. Sinister está de Williams. E com os pneus aí super macios. Isso quer dizer que a última pernada dele para esse circuito vem aí de pneus ultramacios. Sinister vem aí numa estratégia muito boa. Você tem o Cristiano na 6ª posição. Cristiano tirando tudo aí da Renault. Mas tem o Gabriel Dez aí junto com ele. O Gabriel já conseguiu efetuar a ultrapassagem em cima do Carlos. Carlos tentando se aproximar aí do seu companheiro, do Gabriel. E assim do Cristiano também. Olha o Gabriel. Olha o Gabriel vindo para cima do Cristiano. E o Marcelo Costa está fora, hein? O Marcelo Costa está fora. Bateu também. Mais um grande nome aí fora dessa 5ª etapa. Difícil aí a situação. E o Virtual Safety Car entra na pista. Vai todo mundo baixar o seu ritmo. Você vê aí o Goulart na primeira posição. O Goulart se segurando. Até que o Virtual Safety Car apaga as luzes. Apagou. Apagou. Retorna tudo. Você vê o Goulart apertando aí o da direita. Escutando o barulhão do motor da Força Índia. Rafael Abacar vem na segunda posição aí. Por enquanto a dobradinha da Força Índia. Você vê o Vivaldo Brasil mais atrás. Malone é o quarto, quinto é o Sinister. Olha o Sinister ali. Já colou na Ferrari trazendo com ele o Cristiano, hein? Sinister vindo com vontade. O Cristiano mais ainda e trazendo o Gabriel. Desce e trazendo o Companhia Limitada, hein? Olha o Gabriel já jogou. Para cima do Cristiano. Enquanto isso o Sinister, se não quiser enfrentar essa briga que vem aí da galera mais atrás, você tem que apertar o pé para cima do Malone. Eu sei que é difícil. Mas o Sinister vem aí. E aí traz na balada, né? Malone é o quarto, quinto o Sinister, Cristiano é o sexto, sétimo é o Gabriel e o Carlos é o oitavo. Tudo na mesma tela para você. Estamos na sétima volta, num total de 27, restando 20 para o final. Olha o que aconteceu ali. Olha o que aconteceu ali, hein? O que aconteceu com o Sinister, meus amigos? Cristiano, aparentemente, parece que deu um toquinho no Sinister. Sinister rodou, bateu, além de danificar o bico, danificou do Cristiano também. Nisso o Gabriel e o Carlos ganham aí duas posições, porque eles tiveram que vir para os boxes. E agora o Malone agora vai entrar em apuros, hein? Olha o Malone quase que erra ali também, hein? Agora o Gabriel vai vir para cima. Vai vir para cima do Malone, hein? Segura aí, hein? Segura aí, Malone. O Leão Godoy teve problema de energia. Está aí o explicado da rodada do Leão Godoy. Mas não atrapalhou ninguém não, Leão Godoy. Pode ficar sossegado. Leão Godoy aí entrando nos bastidores. Você vê aí o Gabriel Des colocando aí pelo lado de dentro. Ultrapassou o Malone sem menores problemas. Rafael Lavacar bateu, hein? Rafael Lavacar bateu. No mesmo ponto em que o Sinister também acabou rodando através de um toque com o Cristiano. Rafael Lavacar está ali no mesmo endereço, hein? Que pena para o Rafael Lavacar que vinha fazendo uma corrida de dobradinha junto com o Lula. Aí vem Sinister. Dieguito, Delusio, tudo ganhando aí mais uma posição. Estamos com 17 pilotos agora, 14 nesse momento. E olha só, hein? Só fera fora da quinta etapa do GP da Rússia, hein? Leão Godoy, Rafael Lavacar, Marcelo Costa, Didi Fiel. Tudo fora dessa quinta etapa, hein? Vai mexer com a tabela, hein? Vai mexer com a tabela de pontuação. Leão Godoy colocou aqui para a gente, menos mal. Corrida para o quinto lugar, mas está bom, está certo. São pontos aí que Leão Godoy não vai conseguir recuperar. Lembrando, Leão Godoy está ali na terceira posição. Isso não é muito bom para ele, não. O Alan Amaral, Xbox, ou PC, Xbox One. Está aí, Leão Godoy esclarecendo a dúvida para o Alan Amaral. Você vem na câmera do Delusio. O Delusio vem aí com a sua Williams. Você escutando o barulho do motor do carro dele aí. Você tem o Jay Guito na décima segunda posição com a Renault. Você tem o Sinister que vem de Williams tentando sua recuperação. Colocou os pneus macios para poder aí apertar o da direita. Você tem o Anjuliano na décima posição. Cristiano é o nono. Luiz Mengo é o oitavo. O Rude é o sétimo. Sidney vem na sexta posição com a sua Raza. O Carlos é o quinto. Malone é o terceiro. E o Gabriel 10 vem na terceira posição. O Gabriel 10 que largou na última posição. Está se recuperando aí de forma brava, hein. Você tem Vivaldo a três segundos do Goulart. Que vem na primeira posição. Goulart largou muito bem. Tomou a primeira posição do Vivaldo logo na largada. E não largou mais, hein. Vamos aí nesse trecho aí com o piloto. O surfista prateado. Fabiano Goulart. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vai ser legal, vai ser bacana. Não se preocupe. Pode ter certeza aí que os pilotos estão reservando alguma coisa de muito bacana para a galera aí. Não se preocupe. 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 Você acompanhando. O Gabriel Dezzi assume a primeira posição. Malone vem em segundo. Olha o Malone sofrendo ali com o Carlos. O Carlos está vindo para cima. Essa é a briga pela segunda e terceira posição. Olha o Carlos tentando ir de um lado para o outro. Olha o Carlos tentando ir de um lado para o outro. Não consegue. Pegando o Malone pegando o Malone pegando todo o vácuo possível em cima do Malone. E agora vai ter que segurar. Olha o Carlos vem todo cauteloso, tranquilo. Buscando ali. Buscando ali o melhor traçado para vir para cima do Malone. Malone em maus lençóis nesse momento. O Malone é guerreiro segurar aí a Ferrari na décima segunda volta de pneus ultramacios. Aí só porque eu falei. Ele vem para os boxes. Assume o Carlos a segunda posição. Malone é o terceiro. Vivaldo vem na quarta posição. Parou primeiro do que o Goulart. O Goulart vem na quinta posição. Esses dois vão acabar brigando de novo aí por posição. Cristiano é o sexto. Rude é o sétimo. O Juliano é o oitavo. Sinister vem aí na cola dele. Sinister de pneus macios. Vindo para cima do Anjuliano. Dieguito é o décimo. Décimo primeiro é o Sidney. Olha o Luiz Mengo na décima segunda posição. Deluso é o décimo terceiro. Rafael Avacar fora. Marcelo Costa fora. Leon Godoy fora. E Didi Fiel fora. Enquanto isso você vê Gabriel Dezio, Carlos, as duas Mercedes aí nas duas primeiras posições com os pneus super macios. Lembrando que os dois não pararam ainda. Olha aí. Todos os pilotos já pararam. Tem até o Deluso que já fez duas paradas. Mas os dois ainda nada de box até o momento, hein? Você vê e acompanha também que o Carlos vem segurando bem aí a sua zona de combustível. A mesma coisa, o Gabriel. Olha só. Você vê a briga. Você vê ali o Vivaldo ultrapassando a Williams do Sinister. Dando uma volta em cima dele. Vem tranquilo. Calma o Vivaldo com uma diferença boa ali pro Goulart. Você tem o Cristiano também que já tem uma diferença boa. Você vê o pega aí do Sinister com o Anjuliano. Essa é a briga pela sétima e oitava posição. O Anjuliano que venceu a última etapa. Você vê o Deluso. Deluso bateu também, hein? Deluso bateu no final do segundo setor. No início do terceiro, hein? Olha o Deluso aí. Você vê o Malone passou por dele. O Anjuliano, o Sinister. E o Gabriel 10 na liderança. 15 voltas completadas no total de 27. Você acompanha o Gabriel 10 na primeira posição, hein? O Gabriel saiu de último, de último, pra primeiro. Tá aí o Leão Godoy. Mandou a sua opinião. Goulart, eu acho que leva. Eu também tenho essa sensação. Mas vamos acompanhar. Já está mais que na hora do Gabriel e o Carlos. Virem aos boxes até agora. Os dois passaram longe dos boxes aí. E aí Não estamos acompanhando. E aí O Carlos já vem para os boxes, vamos ver aí qual pneu que o Carlos vai colocar, coloca o super macio, o carro no chão E vem retornando o Carlos, olha o Carlos vem retornando na quarta posição por enquanto O Goulart já passou, o Vivaldo também já passou, agora falta o Gabriel 10 Volta o Carlos na quinta posição, atrás do Cristiano, voltou atrás do Cristiano, a coisa vai ficar tensa para ele Ele vai até conseguir vir para cima, você vê o Malone, o Malone é o sexto e já tem aí o Carlos para brigar com ele Tem que aproveitar que o Carlos está com os pneus frios aí e vir para cima dele, você vê toda a tomada aérea, olha que bonito, que bacana Olha o Malone deu uma pequena saída, teve que corrigir, a coisa está ficando complicada Malone, Malone já parou nos boxes Mas vem para cima do Carlos Aí você acompanha o Rude, olha o Rude brigando com o Sidney aí, pela nona posição O Rude de Toro Rosso, o Sidney de Haas E a briga dos dois aí, pela nona e décima colocação Restando agora 10 voltas para o final, chegamos na parte final aí Aqui no GP do Japão, e olha só, foi para cima o Rude Não segurou nada, mas errou E o Sidney coloca de lado Mas mesmo assim o Rude traciona melhor e foi Vamos ver quem abre asa Está aí, Sidney abre asa para cima dele e já recupera de novo a nona posição E tome o Sidney Perdendo aí a posição para o Rude É uma troca de posição bacana ali, o Rude errou Acabou perdendo um pouco de tempinho ali Isso possibilita o Sidney chegar para cima dele Agora Vem aí Para uma parte mais mista do circuito Você acompanhando o Rude na nona posição E já abriu aí mais de um segundo Para o Sidney, o Sidney não vai conseguir aí abrir a asa para cima dele Você tem, olha o Carlos fazendo aí um 37.6 de Mercedes O Anjuliano ao sétimo O Malone ao sexto, o Carlos já ultrapassou o Malone O Cristiano Vem ali na quarta posição O Carlos está logo atrás dele O Goulart é o terceiro O Gabriel já trocou os pneus E vem na segunda posição O Vivaldo é o primeiro Tem aí Cinco segundos de diferença Para o Vivaldo O Gabriel Eu falei cinco segundos Mas agora a diferença caiu para 4.2 E vem caindo para 3.5 E o Carlos para cima do Cristiano O Cristiano O Cristiano não dá espaço Nenhum para o Carlos Tentar aí uma movimentação Para tentar achar um espaço Para ultrapassagem Não consegue Olha lá Ele vai abrir a asa E vai tentar por dentro Olha só O Cristiano deu o lado de dentro para ele Ele não quis Preferiu segurar Muito cauteloso o Carlos aí Que vem na quinta posição Aí você acompanha o pega aí Bem mais de perto Tá sensacional essa briga aí Sensacional essa briga aí E o Gabriel Passa o Vivaldo Brasil Já temos aí o novo líder Gabriel sai da última posição E assume a liderança de vez Vivaldo Vivaldo cai para segundo O Goulart é o terceiro O Cristiano é o quarto E olha o Cristiano segurando aí A Mercedes Do Carlos O Diego caiu da sessão E o Safety Car está na pista Com a saída do Deluso O Safety Car entra na pista Nessa décima Na volta Vai mexer tudo de novo Vai colocar os pilotos aí Todos juntos Alinhados Vamos ter aí Vamos ter aí um novo reinício Vai ficar mais bacana ainda Restando aí E tem piloto E tem piloto E tem piloto voltando para os boxes Que nem o Vivaldo Quero ver o que o Vivaldo Há de aprontar aí nos boxes Vamos ver qual a estratégia Do Vivaldo Olha o Vivaldo colocando aí O Ultramacinho Ele que perdeu um pedacinho do bico E tem mais gente nos boxes Olha só O Cristiano também veio para os boxes Cristiano é outro que vai aí E de Ultramacinho também É isso mesmo Olha lá Cristiano coloca o Ultramacinho Já cai Já foi Malone Segue o mesmo princípio Você vê o Sinister entrando nos boxes Também vem para fazer a mesma estratégia Olha o Sinister Removendo o bico Também trocando E bora para a pista Você tem O Sidney Vindo também para os boxes O Dieguito caiu Não consegue retornar Você vê o Luiz Mengo Com a sua McLaren também Vindo para os boxes Deluso Rafael Alavacar Marcelo Costa Leão Godóide de Fiel Fora Dessa quinta etapa E você vê o Gabriel Des Atrás do Safety Car Largou Na última posição Não tinha feito a classificação E agora Vem Na liderança Até o momento Liderança provisória Ainda mais com esse Safety Car O Gabriel Que estava muito bem aí E já Já vai ter aí Um pequeno desgaste Com os pilotos Que vem logo atrás Gabriel é o primeiro Goulart é o segundo Carlos é o terceiro Juan Juliano é o quarto Olha o Juan Juliano aí O quinto é o Vivaldo O sexto é o Rudy Cristiano é o sétimo Malone é o oitavo Sinister é o nono O Dieguito é o décimo Luiz Mengo é o décimo Primeiro Sidney é o décimo Segundo Esses são os doze Que estão Na pista E até o momento E você vê na câmera Do Gabriel Des Safety Car Ainda Vai mais Vai para mais uma Agora Estamos aí A seis voltas Do fim Com o Safety Car Na pista Esporte TV Guia É o canal do automobilismo Virtual E você vê na câmera E você vê na câmera O Safety Car Na pista O Gabriel Des Aí Todo Deve estar Todo ali Dentro do carro Não deve ter gostado De nada Será que a Força Índia Segura a Mercedes Olha eu não sei Eu não sei não Eu sei que a Mercedes Vai ter um baita trabalho Aí Para segurar a Força Índia O Safety Car Vem para os boxes Nessa volta Vai abrir aí A 22ª volta Com pista Com a pista Com toda ela Com o Bodeira Verde Só que aí tem Gabriel Des Goulart Carlos Juan Juliano Vivaldo Você viu ali Você viu ali O Rude Cristiano Malone Está todo mundo Vindo junto ali E lá vai E lá vai Apertou da direita O Gabriel Des E começa Aí você vê o Goulart Passou Já teve gente se tocando Tem Red Bull ali Se tocando No caso É o Vivaldo Que tocou No Juan Juliano Perdeu um pedacinho Do bico Vai ficar difícil Para ele O Rude Vem para cima dele Você vê o Rude Você tem Cristiano Você tem Malone Você tem o Sinister Na 9ª posição Diego que retornou A sala É o 10º Luiz Mingo É o 11º Sidney É o 12º Você acompanha O Goulart O Goulart Sofrendo uma pressão Danada O Vivaldo Brasil Vai jogar para cima Do Juan Juliano Jajá E olha o Rude Aonde foi parar O Rude O Rude passou reto Perdeu a posição Para o Cristiano O Goulart Sofrendo Uma séria pressão Do Carlos Que vem Com o pneu Ultramacio E com o carro Melhor Eles não tem Asa disponível Nesse momento E o Goulart Vem se segurando Como pode Aí na pista Essa é a briga Pela 2ª e 3ª Posição E o Gabriel Abrindo vantagem Lá na frente O Carlos Estudando aí A melhor forma De ultrapassar O Goulart Sem cometer risco O Gabriel O Goulart Faz a volta Mais rápido 1ª e 6ª e 3ª Você vê ali O Vivaldo Na 4ª posição Tentando acompanhar O Carlos Olha Malone nos box Sinister nos box Esses caras Foram trocar o bico Foram Tenho certeza Que esses caras Foram trocar o bico O Anjuliano caiu Estava ali Na 4ª posição O Anjuliano Caiu para a 7ª E o Carlos Na perseguição Do Goulart O Carlos deve estar Administrando Esperando aí O DRS abrir Para ele poder Utilizar No Goulart Vem todo cauteloso Líder Do campeonato Você nas imagens Do líder do campeonato Esse aí é o Carlos Você vê aí Vamos aí nesse setor Com o Carlos O Carlos vem mantendo Uma posição segura Do Goulart Se aproximou aí Desse S Bastante traiçoeiro Vi duas pessoas Rodando ali Uma foi o Sinistro O outro Foi o Marcelo Costa Minto Não foi o Marcelo Costa Não Foi o Rafael Alavacar Aí você vê E agora Vai abrir asa Abre asa Ou não abre asa E tome a asa Aberta Do Carlos Olha a briga Pela segunda E terceira Posição Estamos na volta 24 Num total De 27 Você tem o Vivaldo Vindo mais atrás Essa briga é boa Porque o Vivaldo Consegue chegar Cristiano também Tentando vir para cima E agora Começa aquele bug Do Safety Car Você dá duas voltas Você dá duas voltas E o Safety Car Entra na pista Entra na pista O Safety Car Novamente Agora Os pilotos Vivem aí Aquele dilema Eu acho que O Safety Car É capaz de entrar Mais uma vez Os pilotos vão dar Duas ou três voltas E o Safety Car Vai ficar entrando Na pista Estamos na 24 Volta No total De 27 Restando aí Praticamente Três voltas Para o fim E essa brincadeira O Carlos Não conseguiu Ultrapassar o Goulart É meu amigo O Goulart É o osso duro De Rue Mesmo O Goulart É osso duro De Rue Você vê aí A galera Alcançando o Safety Car Você vem de carona Com o Gabriel Dez O Goulart Vem na segunda posição O Carlos é o terceiro Você tem atrás dele O Vivaldo O quinto É o Cristiano De Renault O sexto É o Rude O sétimo É o Anjuliano O oitavo É o Dieguito O nono É o Sidney Olha o Sidney De Haas Aí na nona posição Luiz Mengo É o décimo Olha a McLaren Do Luiz Mengo O Sinister Vem de Williams Na décima primeira posição O Sinister Que estava muito bem Acabou levando Um toque Do Cristiano E acabou Indo Lá para trás Malone É o décimo Segundo De Ferrari Olha o que vive O Malone Estava andando Lá na frente De boa Olha o Malone Se perdendo Malone está sem bico Malone está com Um pedaço Do bico quebrado Está complicado Para ele E você vem Na câmera Do Gabriel Dez Safety Car Já buga E a gente Já imagina Que vai ter Um novo reinício Vigésima Quinta volta E olha só O Vivaldo Batendo ali Na traseira Do Carlos E perdendo O bico E temos Um reinício Gabriel reacelera Goulart é o segundo Carlos é o terceiro Já tem problemas Ali o Vivaldo Sem o bico Você tem Cristiano Mais atrás Você tem o Rudy Você tem O Juliano Dieguito Vem logo Atrás dele E aí você vê Toda a galera Vindo juntinho Ali Juntinho Ali Ninguém se atreve A ver para cima De ninguém Você tem o Rudy Vindo para cima Do Cristiano Complicado Você vê o Cristiano Agora Indo para cima Do Vivaldo Já coloca Para o lado De fora O Vivaldo Olha só Os dois Quase se toca Ali E ali Ficaria difícil Cristiano Vem na quarta Posição O Carlos Não consegue Um ataque Para cima Do Goulart Você vê O Vivaldo O Vivaldo Brigando Com o Rudy O pega Está sério Ali O pega Está sério Está complicado 26ª Volta Num total De 27 O Gabriel Completando Vai restar Apenas O final Da próxima Volta Olha só O Vivaldo Segurando Todo mundo Na raça O Vivaldo Quer essa 5ª posição E ele segura Rudy Segura Deguito Segura Todo mundo E o Rudy Vem para os boxes O Rudy Com punição Certeza Que o Rudy Tem punição Você tem O Cristiano Olha o Cristiano Na 4ª posição De Renault Você tem O Carlos O Carlos Não consegue Se aproximar De jeito Nenhum Do Goulart E o Gabriel 10 Abrindo Cada vez Mais Resport TV Guia É o canal Automobilismo Virtual Você acompanha O Gabriel 10 O Gabriel 10 Sai da última Posição Vira O jogo Está na primeira Posição Você vê O Goulart Na segunda Posição Carlos Em terceiro Você acompanha A câmera De cima Ali do carro Do Gabriel 10 Vindo para o final Do segundo setor Imagina Como o Gabriel 10 Não está Nesse momento Vem trazendo Para o terceiro Setor Só faltam Algumas curvas Vem O Gabriel 10 Vem para Vencer A quinta Etapa Do campeonato Brasileiro Vem para ampliar Seus pontos Na tabela Vem o Gabriel 10 Faz a penúltima Curva Vem para a última Deve estar Todo feliz Vem Gabriel 10 E fecha Quinta etapa GP da Rússia O campeonato Brasileiro É dele Gabriel 10 Fecha na primeira Posição Essa quinta etapa Você vê O Goulart Olha Olha Só o que Que acontece Embaralhou Tudo Aqui Para a gente E eu Só vou Mostrar Para vocês O pódio Vou deixar O pódio Por conta De vocês Muitas Penalidades Aí Muitas Penalidades Aí Galera Olha Só em que Situação Ficou as Coisas Você vê O Gabriel Ali na primeira Posição O Carlos É o segundo O Cristiano Assume A terceira Posição O Goulart Que estava Em segundo Perdeu Aí Algumas Posições Por Penalidades Aí O Cristiano Deve Estar Realmente Feliz Da vida Conquistando Aí Bons Pontos De Renault Ainda Nessa Quinta Etapa Tá Aí O final Para você Você vê O Gabriel Dez Na primeira Posição O segundo É o Carlos Cristiano É o terceiro O Goulart Seria o quarto Vivaldo Quinto Sexto Sidney O sétimo Sinistra O oitavo Malone O nono Luiz Mengo Deguito É o décimo Décimo Primeiro É o Anjuliano Rude É o décimo Segundo Deluso Seria o décimo Terceiro Rafael Lavacar Que bateu Também Não marcou Ponto Deluso Fora Rafael Lavacar Fora Marcelo Costa Fora E Leão Godoy Fora E Didi E Didi Fiel Fora Fora Também Então Tivemos Cinco Incidentes Cinco Batidas Vamos ter Algumas Algumas De Whatsapp E a quinta De semana E até Terça Feira Tive Tive